No vídeo de hoje, vocês irão assistir uma das ocorrências mais emocionantes que tive oportunidade de gravar embarcado numa viatura de rota. Um deslocamento após uma troca de tiros entre bandidos e policiais da rota. Eu estava embarcado na equipe do Tenente Telhada quando ouvimos pelo rádio o famoso QRX na rede, normalmente após uma troca de tiros. Veja a nossa equipe se deslocando em alta velocidade, na contramão, subindo em calçadas em apoio às outras equipes. Mas antes de começar, não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Aproveite, clique aí no valeu. Dê uma força para que eu possa continuar postando novos vídeos. E agora, vamos para o deslocamento. Eles estão lá na 16h49. Vamos cair sem tirar o 37, porque vai ser no 16. Estou copiando. Dois indivíduos alvejados. Então acione a unidade de resgate. Sim, desbordou a ação, J.E.G. Que chegue com o comando? Dom Salomão Ferraz, pelo que eu entendi, né? Relímpio de rota, sob o comando C-4. Tem que alidar o patrulhamento pela rua Dom Salomão Ferraz. Dom Salomão Ferraz. Vou dar uma chegada. Dom Salomão Ferraz. Tô colocando aqui, Busquita. Positivo. Tá longe, velho? Peraí que eu vou acolá-lo. Entendi, repete aí. 13KM. Positivo. Comando 4, botão X a rede. Vai em frente. Só beijado. Me informou. Posso ver o caminho. Eu acho que é 16h. Eles estavam no 16h. 13KM. É 16h mesmo? Tem um em frente? Peraí, chefe. Vou passar. Valeu. Perto do campo polímpico. 4x4, abusado. Vou mandar 5x preto. Aí o... Aí o... Vai em frente. Vai em frente. Aí o... Vai em frente. 20x mais direitinho. E o 2x20 vai em trás. Aí o centralizei a posição. E trombeu o carro. 5x13. Comendas de saúde. Vamos brincar. 3x1. Bate a cara e o ladrão pra caramba. Você precisa. Só que o carro... ...sigindo o... Comendas de saúde atrás. Comendas de saúde. Comendas de saúde. Daí cima você vai sair na avenida. Ele tá mandando entrar à direita pra descer à esquerda. Se você tiver como atravessar direto... Vamos falar na Interlagos em sentido geral. Então, na Interlagos você vai ter que pegar lá pra esquerda. Olha. Sobe a Interlagos? Esquerda. Valeu. É perto do Campo Limpa esse QR1. Contra a mão. É tudo. Sobe aí. Vai embora. 12km. É 37 o QR1. É, chefe. Campo Limpa. É perto do Campo Limpa. Não sei se é 37 ou 16 ali, né? Vai, filho. Vai, filho. Vai, filho. Vai, filho. Vai, filho. Oxi, vai. Que pesado. 102, quer fez, Papão? Ô, Papão, 2, 02 aí. Jure, hein? 131. Tem que dormir, né? Ah, não tô nem tá comigo, ou tô? Por que tudo? Ah, tô com o dedinho, que é um pouco. Foi, que é melhor sair pra levar o que quer. Ah, eu tô comendo. Ah, eu tô comendo. Ah, eu tô comendo aqui. Não tem problema, falta uma questão de belíssima e eu apresentei ainda o que está aí Acho que o Júnior está assumindo a viatura agora e vai se deslocar com o Smov8 para fazer a apresentação A apresentação está aí Não sei o que é o Júnior do Quinto aí Então vamos fazer a apresentação aqui Direto, né? Vamos lá Mosquito, acho que você vai entrar à direita e ir na Nações Unidas Na Nações Unidas atravessa aí embaixo Isso mesmo, você vai pegar à direita na Nações Unidas Eu tenho uma moto Eu tenho outro carro aí, ó Não, na próxima Na outra depois Na outra, é Aqui é o Zebra e não sei o que Não, não Vai, vai, vai A próxima é a direita A gente acabou de jogar na rede, eles trombaram contra fluxo e voltaram O cara começou a quebrar, quebrar, quebrar e se perderam Tudo à direita? Tudo à direita Direito à direita Sentindo o ponto da João Dias você vai subir Próximo à direita Isso Não, não tem penhada aí Não tem penhada aí Deixa eu voltar ali Não tem penhada 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 A esquerda Tem penhada No local Segundo vermelho Charlie Victor Vitor 2946 Charlie Victor Vitor Boa, boa Você levantou o boleto Próximo à direita? Lá na frente vai ter acesso da ponte de João Dias você vai pegar à direita Vai subir a ponte Vai passar por cima da marginal 716 011 1 1 1 817 71 817 817 2949 Subiu 2km 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 1 2km 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 Vai correndo para a direita, Mosquito. Tem uma, tem outra. Vai entrar na frente à direita. Pode ir. Segura aí, Ben. Não é essa a próxima à direita, Mosquito. Não, não, essa aqui é ainda outra. Vai para a direita. A próxima à direita, Mosquito. Ele é jogando, não é? A próxima à direita. Segura aí. A direita vai embora. Você vai em frente. Aí na frente você vai entrar à direita, Mosquito. Vai apoiando para a direita. Vira aí, Ben. Carlos Caldeira, né? Direito. Vai pegar ali, ó. Vamos que vai, Ben. Vai em frente, você vai em frente. Nós vamos tomar 900 metros. Vai na contra, vai na contra. Aí na frente, Mosquito, você vai ter que atravessar para a esquerda. Essa é a próxima à esquerda ali? Isso, a próxima que tiver. Na frente à esquerda você entra. Já vamos estar perto do que até agora. Não, não, não. Próxima, próxima. Do posto? Isso. Não, do posto não. Ainda a outra. Esquerda. Quer ver? Você fez aí? Isso. Vamos, gente. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. E aí? Travessa e vai em frente. Estamos bem perto já. Vamos para cima já. A rua é essa direita já. Para o Leolange, Mosquito. Direita. Já passou a técnica para o problema. Vai? Obrigado. Ô, coronel. Já passei no... Estou passando aqui. Pois é, pessoal. Dois bandidos que tentaram enfrentar os policiais de rota. Graças a Deus, nenhum policial ferido e o resultado, dois bandidos a menos. E se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe o like e o seu comentário e não se esqueça de clicar no Valeu e contribuir para que eu possa postar novos vídeos. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã no próximo vídeo. Valeu, pessoal. O YouTube disponibilizou uma ferramenta chamada Valeu. Basta você entrar no meu canal, selecionar o vídeo desejado e logo abaixo desse vídeo, no canto direito, tem um ícone chamado Valeu. Um pequeno ícone no canto inferior do vídeo. Clicando nesse ícone, você vai abrir uma nova tela, onde tem uma barra de rolagem formando os valores que você pode contribuir. 5, 10, 15, 20, o valor que você julgar necessário. E depois, clique em Comprar. Vai abrir uma tela, onde você vai digitar o número do teu cartão e o código de segurança. E mais uma vez, Comprar. E dessa forma, vocês me ajudam a manter o canal com novos conteúdos. Diretor Elia Júnior Diretor Elia Júnior Vista Elia Júnior Legenda Adriana Zanotto